Senhor, quem morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará Senhor, quem morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará É aquele que caminha sem pecado E pratica a justiça fielmente Que pensa a verdade no seu íntimo E não solta em calúnias sua língua Senhor, quem morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará Que em nada prejudica o seu irmão Nem cobre de insulto o seu vizinho Que não dá valor algum ao homem ímpio Mas honra os que respeitam o Senhor Senhor, quem morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará Não empresta o seu dinheiro com usura Nem se deixa subornar contra o inocente Jamais vacilará quem vive assim Jamais vacilará quem vive assim Senhor, quem morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará Amém 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 Obrigado.